Tatuagem, piercing e arte são os atrativos do segundo Tattoo Festival Art que acontece em São Bernardo do Campo. O desenho ganha cor através do Tebori, técnica milenar japonesa que deu origem a tatuagem como é conhecida hoje. O bambu é o instrumento principal que dá a direção ao trabalho. Na ponta, 23 microagulhas descartáveis introduzem a tinta na pele. Em comparação com a máquina, o Tebori dói muito menos. Menos dore e mais tempo, o que levaria 20 minutos com a máquina tradicional, aqui leva uma hora e meia. Eu morei no Japão 20 anos, aí adquiri essa técnica lá. Aí eu entrei para uma família de tatuador mesmo e o objetivo é sempre manter a arte milenar ainda. Técnicas e traços diferentes para agradar um público cada vez mais amplo. Rita começou a tatuar há 10 anos, quando mulheres eram raridade nessa profissão. Hoje, já reconhecida, tem nas mãos delicadas um diferencial de mercado. Penso que sendo mulher, eu gosto mais de transferir leveza, cores. Eventos como esse buscam desenvolver o tino comercial desses artistas e assim profissionalizar o setor. A estimativa é que o mercado cresça no Brasil cerca de 20% ao ano e ainda tem potencial para mais. Além de apresentar as novidades do mercado com 120 expositores, a segunda edição do Tatu Art Festival em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, tem concurso e palestras com foco na segurança e higiene durante a realização dos trabalhos. A primeira coisa que a gente foi fazer foi fazer uma parceria com a Vigilância Sanitária daqui da cidade. Eles nos instruíram para fazer um evento correto, para ter todas as precauções da biossegurança, os procedimentos corretos. Inclusive, a palestra é sobre isso, né? E claro, aqui também tem muita gente fazendo tatuagem. Dói ou não dói? Dói, mas é aceitável na dor. E tatuagem é puro sentimento. Imagens com significados muito particulares. O que você está fazendo? É a Dersi, Dersi Gonçalves. O que é? Ah, ícone, né? Não sei. Uma pessoa, embora criticada por muitos, mas que eu acho muito interessante. E quem faz uma, dificilmente para por aí. Vicia. Fez a primeira, aí é um vício, assim, é frenético. Você nem acabou de fazer a primeira, você já quer ir para a segunda, é viciante. Uma dessas custa a partir de mil reais. A técnica é deste tatuador peruano que se especializou em figuras com relevo, que parecem ter sido coladas na pele. O que as pessoas gostam de tatuar? Bichinho? É, mais coisas sentimentais. O pai, a mãe, o bichinho, essas coisas, né? O que as pessoas gostam de tatuador peruano que se especializou em figuras com relevo. O que as pessoas gostam de tatuador peruano que se especializou em figuras com relevo. O que as pessoas gostam de tatuador peruano que se especializou em figuras com relevo. O que as pessoas gostam de tatuador peruano que se especializou em figuras com relevo. Obrigado.